O que aconteceu foi o seguinte, o Ronaldão do Barro Preto é colega da gente e me ligou falando que tinha um caminhão dentro da minha propriedade que estava caído, virado na curva que ele conhece aqui a propriedade, lugar, e eu estava numa outra propriedade, assustei com o caso e vim de imediato na hora para poder ver o que estava acontecendo. Chegando aqui eu já vi a porteira que tinha cortado a corrente, roubado, e já vi o caminhão também, vi que roubaram o gado. Roubou o meu gado e esse caminhão não devia estar aqui, que é propriedade particular, não tem como entrar, o acesso é restrito só a nós mesmo. Aí deparamos com esse caminhão aí que vocês têm a foto, vai colocar aí, vê tudo e já espalhei para todos os colegas aí. E roubaram uma vaca, foi furtado, agora o restante não foi preciso desfazer o roubo conforme eles queriam, que a gente entende assim. E tentou roubar do vizinho também, parece que esse gado do vizinho, que é o Aloysio Rodrigo, gente, pessoal, vizinho de baixo aqui, entraram no passo dele também, a gente até achou uma rédea lá de um cavalo, e tentaram, ainda está se apurando os fatos, a polícia está no caso, os detetives, está apurando tudo, a polícia foi acionada e nós estamos vendo aí o que que faz. Mas o que está mais indignando nós, fazendeiros, pecuaristas, pequenos e grandes, esses fatos vêm acontecendo, sequente, sequente aí, no final da história, a gente está vendo que não está sendo feito nada, 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 nada. Então nós estamos bem revoltados, os vizinhos, os colegas, os fazendeiros, os grupos, o leilão, tudo. Pessoa do bem, estão revoltados com esse pessoal que está fazendo, praticando esses roubos, esse surdo, que está um absurdo, está uma coisa sem estradeada, sem rédea, e parece que o empenho está sendo muito pouco. Não sei, não posso também condenar, nem julgar, nem apontar ninguém, mas tem que ser feito alguma coisa. A maneira de fazer, não sei como, porque se eu soubesse até falar, dava ou dava umas dicas, mas eu sei que nós estamos indignados, nós que somos pessoas do bem, e se puxar a família, as pessoas igual nós, toda pessoa, trabalhador, mestre do bem, que quer trabalhar, para o país melhorar, mas diante dessa situação, nós não estamos achando saída, parece que a saída vai ser pular para o lado dos bandidos, porque quando nós fazemos uma coisa errada, as autoridades de imediato punem multa, principalmente as multas ambientais, a gente não aguenta mais querer trabalhar, produzir, fazer o país crescer, trabalhar no PIB, mas estar sem condições. Então, gostaria até de fazer um apelo aí na imprensa, que eu sei que estão dando essa oportunidade para nós, para mim, e pedir para o pessoal aí, o vizinho, ou quem for autoridade, se tiver, quem que seja, dar um jeito, ajuda nós, como nós vamos fazer, nós vamos parar de trabalhar e pular para o lado deles, esse é o caminho, eu acho que não é, nós temos que ir para criar, temos que dar bom exemplo, temos que fazer pessoas do bem para o país, para todo mundo, mas não estamos encontrando saída, não, está ficando difícil. Vê o que as autoridades podem fazer para a gente aí, toma providência, que comece de cima para baixo, cheque de baixo para cima, nós não mantemos força, que venha de cima para baixo, faça alguma coisa, ajuda nós, é o apelo que eu estou fazendo. Graças a Deus, não deu certo esse furto, se der certo aqui, o prejuízo seria de quantos? Não deu certo o furto, por total, conforme eles queriam, mas um caminhão desse aqui de vaca, são 20 vacas, 20 vacas hoje, nesse padrão que eu crio aqui, que eu trabalho com gado bom de ponta, porque a gente trabalha sempre para melhorar, vai dar em torno de 5 mil cada vaca dessa aí, vai dar em torno de 100 mil reais, então isso aí atrapalha tudo o orçamento da gente, então vem acontecendo com os colegas, com os vizinhos, esses roubos, roubinho pequeno, não tem nem condições, ontem mesmo, eu fui em uma outra propriedade, tinha um trator virado lá, era de um vizinho também, de fazenda lá, do outono, foi roubado também, me segundo me falar, parece que o furto, o furtador que roubou já está na rua, eu não estou entendendo, a lei é para quê? Não é para punir quem está errado, mas os errados que cometem os erros ou falhas de alguém que está trabalhando aí, como que funciona, a gente está procurando entender, porque a gente também quer saber trabalhar e produzir, ganhar, melhorar o país, as pessoas, mas está ficando sem jeito, então apelo aí, o pessoal que está assistindo, está vendo, se quiser ajudar, a gente contribui, se contribuição tiver pouca, a gente contribui mais, mas vamos dar um jeito, vamos ver aquele caminho que nós achamos para o país, então está ficando difícil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.